Bom dia para você, meu seguidor fiel. Hoje eu vim aqui preparar uma receita para vocês. É um pãozinho de aveia, rico em fibras, muito nutritivo. Bora lá, né? Os ingredientes. Vamos? Vamos aos ingredientes. Dois ovos, duas colheres de aveia, duas colheres de requeijão. Minha voz está rouca, mas vamos mesmo assim. Meia colherinha de chá de fermento em pó. E agora, vamos mexer esses ingredientes. Eu estou fazendo com aveia porque muitas pessoas ficam me perguntando. Eu posso comer aveia? Colocar aveia? Pode. Se você não está fazendo dieta low carb, pode. E aí E aí E aí E aí E aí No meu eu não vou colocar o sal porque o requeijão já tem o sal Aí misturou bem, microondas por 3 minutos Gente, já se passaram 3 minutos e 30, vamos ver O nosso pão Ele parece que ainda está meio úmido, vou colocar mais um minuto Vamos aguardar Eu quero comer o meu, estou com vontade de tostar ele E comer, passar uma manteiguinha e comer só com a manteiga Por que Cláudia? Porque eu estou com vontade E não me absorva Será que é aquele dia que você acorda e fala O que é que eu vou fazer nesse dia? Então não Um dia de cada vez E hoje me deu vontade de comer esse pãozinho de aveia E eu vou comer o pãozinho de aveia Vai ver eu estou precisando de fibras Vai ver eu estou precisando de ter mais bom humor E tudo isso a aveia proporciona E tudo isso a aveia proporciona né Então não vamos contrariar a vontade Agora já deu tempo Ah, perfeito Pera aí Está quente Vou ter que pôr uma luvinha Luvinha Na mão Já deixei ali O meu grill ali já está aqui Está quente Agora Ah, deixa eu ver Esse aqui eu vou cortar Vou cortar assim Um gridinho E vou colocar ali no grill E já volto para mostrar para vocês Porque agora eu preciso de duas mãos Já já eu volto Olha gente, coloquei a manteiga ali no grill E vamos colocar o pãozinho Se coubesse já dois ali Já foi fácil Tá Vamos ver se vai caber Não, eu acho que não Não, até deu Até deu certo Agora Aí passa assim a mais Uma manteiga Eu quero ele bem douradinho Quem quiser rechear com Cerela Presunto Peito de peru O que você gostar você põe Mas hoje eu não estou a fim Eu só quero a manteiga Então vamos lá Vamos esperar mais um pouquinho E já já voltaremos Uhuuu Oi pessoal, voltando aqui Vamos ver como que ficou o nosso pãozinho Olha que delícia Bem tostadinha do jeito que eu gosto Agora vamos pôr aqui no prato E Aí Eu já coloquei a manteiguinha Mas se você desejar Você coloca assim agora Que a manteiga vai derreter E aí Todo um Ritual gostoso Para agradar os olhos Deixa eu só pegar agora Vou pegar a manteiguinha Peguei Mas por que não deixou a manteiga aí perto? Porque eu achei que eu não ia querer a manteiga Mas agora me deu vontade de comer manteiguinha aqui Aí eu peguei E não me E não me absorva Porque hoje eu estou rebelde Aqui Ó Manteiga Eu vou soltar aqui ó Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aí eu vou Eu vou tomar um cafezinho Para Para Dar aquela animada Né? Vou colocar aqui ó E aí Agora Vamos provar Essa delícia Para ver se ficou bom Esse aqui gente É a primeira vez que eu estou fazendo Tá? Como o pessoal ficou Ai Só faz pãozinho Low carb Faz um com aveia Tá bom Então vamos fazer um pãozinho de aveia Eu já volto para fazer a prova Oi gente Vamos degustar o pãozinho de aveia É bom Gostei Aí você Quando você morde Você sente os grãozinho Né? Dar Porque era o flocos Esses flocos É o maiorzinho Né? O grande Ficou bom Aprovado gente Aprovado Façam aí a receita E depois me conta Se vocês gostaram Mas para quem gosta de um recheio Acho que vai ficar mais saboroso ainda Tá bom? Então vou ficando por aqui Vou saborear o meu pãozinho E se você gostou Curta Compartilhe Me ajuda aí gente Com o canal Para divulgar O canal Tá bom? Então vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima receita Bye Yeah Uhuuu Uhuuu Tchau